O que você tá arrumando na casa? Não, são moradores daí. Não é? Os pirraia, é tudo morador. Desse jeito, né? É. 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 Também é marginal. É. Também é marginal. Os anjinhos. As criancinhas inocentes. Eles não mexem, não. Não, não pode passar. Espera mais. Ah. Eles moram aí, é? Mora. Todo dia, é isso aí? Todo dia. Aí, depois eles voltam. É. Ninguém pode fazer nada. Não pode dar uma tapa. Não é tudo criança. Iam levar pra passear. Mas estavam perturbando. Aí, não vão passear mais, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Obrigado.